A minha conta é dançar com o meu vencinho, vou a sala de revô Enquanto pode, vai mandar a imagem mesmo Vou dançando e vou dizendo, vou sofrer pra ela só E ninguém nota que eu me sou nem conversando E nossa dor vai aumentando, tá que coisa pra ver o fim E todo tempo pode, vai pra minha conta A minha conta é dançar com o meu vencinho, vou a sala de revô Enquanto é com o meu vencinho, vou a sala de revô Enquanto é dançar com o meu vencinho, vou a sala de revô Só fico três e nove de amanhã A minha conta é dançar com o meu vencinho, vou a sala de revô Enquanto é dançar com o meu vencinho, vou a sala de revô Enquanto é dançar com o meu vencinho, vou a sala de revô Enquanto é dançar com o meu vencinho, vou a sala de revô Enquanto é dançar com o meu vencinho, vou a sala de revô Enquanto é dançar com o meu vencinho, vou a sala de revô Enquanto é dançar com o meu vencinho, vou a sala de revô Enquanto é dançar com o meu vencinho, vou a sala de revô Enquanto é dançar com o meu vencinho, vou a sala de revô Tá gostando, né? Ai, que delícia É só o que eu quero, mano, o herói Bozeira Arroa, chaveta Enquanto o fome, pra te dar de base, rebendo Vou lançando e conhecendo, meu sol foi pra ela só E ninguém não tem rejeição, nem começando E nossa lua augmenta, ncila, que coisa vai ahar, viver E todo tempo, o fome, pra minha boca É só a nossa com o meu vizinho, com a sala de renew E todo tempo, o fome, pra minha boca O fome, pra nossa lua, na preta, com a sala de renew Só fico triste quanto tinha a manhã Só lembro, senhor, tá? Si, é que a nossa coração Dá muito feliz e engamada, sei que sul E nossa lua ameaçabe, eu bocura, sim, porque sans uns E todo tempo, o fome, pra minha boca O fome, pra minha boca, o meu vizinho, com o salvo de renew E todo o tempo quando eu reto a minha É tudo que era só com o meu vizinho na nossa sala de remor Todo o tempo quando eu reto a minha É tudo que era só com o meu vizinho na nossa sala de remor E todo o tempo quando eu reto a minha É tudo que era só Olha só virando a condições e a menos Travando tudo O cartão Arroja todo É do céu na idosa cara Bebido de choque